Estamos com o atacante Nelson, que marcou três gols contra os trintões e ainda se deu o luxo de perder o pênalti. Nelson, que partida, hein? Foi uma ótima partida. Nosso time, desde o início, jogou em cima da equipe deles, trabalhando as bolas pelo lado. Fizemos um a zero e eu tive a chance de ampliar o placar, mas perdi o pênalti. Mas, graças a Deus, no primeiro minuto, logo após perder o pênalti, eu pude estar fazendo um gol e ajudando a equipe para dar uma tranquilidade para o segundo tempo. Pegou mal na bola na hora do pênalti? É, foi. Tem um pouco baixa ali a área de bater. No lugar de bater, eu peguei um pouco mal. Mas é isso aí. Quem bate, perde, né? Essa campanha do GM te surpreende, Nelson? É, me surpreende porque é um time novo, mas é um time qualificado. Tem muito time aí que não se classificou, né? Que já vem de vários anos aqui. O campeonato de lasbunas é um campeonato muito disputado e a gente está aí nessas quartas de final e trabalhar agora para chegar em cima. O que é que se espera desse time nas quartas de final? Espero fazer um bom jogo, como todo time, e classificar para a ICM, né? E um passe cada vez. Essa é a meta? Essa é a meta do GM.